O Espírito Santo de Deus está presente aqui nesse lugar. Glória a Deus! E onde o Espírito Santo de Deus está presente, coisas extraordinárias acontecem. Aleluia! Verdade! Você acredita nisso? Eu! Você pode crer nisso. Eu! Eita, Glória! Queria mostrar a música nova pra vocês. Ah, nossa! Certa vez me entregaram três barquinhos de papel. Ah, como eu precisava ouvir a voz do Deus nos céus. Dois barcos grandes e um bem pequeno. Deus viu que você entrou nessa noite assim, com um barquinho sem valor, desprezado e humilhado por muitas pessoas. Jesus não escolheu nenhum cruzeiro ou um navio. Mas pode acreditar que Ele está na deveria, buscando os pequenininhos, pra derramar do seu poder. O seu poder. Glória! É, pra muitos você pode não ter valor. O que importa é o que Deus sente por ti. Muito expensão que tem, mas não tem nem a metade da unção que Deus te deu. Eu vim trazer o recado de Deus para o seu viver. Pare de chorar, chega de sofrer. Não ouça o que dizem as pessoas. Deus que a preparou, sua coroa, o prado de vitória será. Não ouça o que Deus é o Senhor. Você pode até ser um barquinho, de papel e bem pequenininho. Glória! 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 Deus usa os que não são, para confundir, aqueles que pensam que são. Eu já encerro. Aí a Bíblia diz que Jesus olha para os seus discípulos e fala assim. Não há ninguém que pegue uma lâmpada. Não há ninguém que pegue a candeia e a põe debaixo de uma cama. Antes alguém pega e a põe no velador para que possa iluminar toda a casa. Isso mexe comigo, porque eu posso imaginar que alguém tenha pegado você, mesmo estando aceso, mesmo tendo azeite, mesmo tendo um são, mesmo tendo uma vida diante de Deus e colocado você debaixo da cama. Mas o que mexe comigo é que o fogo é o único estado físico, um dos poucos estados físicos que, independente da posição que você coloque ele, ele continua subindo. Kaeli, se eu pegar um maçarico e apontar esse maçarico para baixo, ele vai estar indo para baixo e apontando para baixo. Negativo. Se você pegar um óculos que tenha uma visão térmica, você vai observar que ele está rompendo a gravidade e subindo, mesmo sendo apontado para baixo. Eu entendi o que Deus quer falar comigo. Eu vou te dizer agora. Ainda que tenham te colocado embaixo da cama, ainda que tenham te escondido, ainda que não apresentem você, a sua mente continua subindo. As suas atitudes continuam subindo. Oh, meu Deus do céu! Não importa onde quer que colocam a lâmpada, uma hora o dono da casa vai chegar e vai ver o brilho lá embaixo. Tá lá embaixo, mas tá brilhando. Tá sofrendo, mas tá brilhando. Tá humilhado, mas tá brilhando. Calma aí, o dono da casa tá chegando. E ele vai colocar você em cima. Não vai demorar. Quem acredita nessa palavra, joga a direita, joga a esquerda. Oh, meu Deus! Aleluia! Eu tinha outro louvor pra cantar, mas existem pessoas aqui que estão lá embaixo da cama. Tem pessoas aqui que estão com um parquinho de papel e Deus manda dizer assim... É... Pra muitos você pode não ter valor. O que importa é o que eu sinto por ti. Tem gente que não consegue ver, Mas eu entendo que você está brilhando em qualquer lugar. Eu vim trazer o recado do céu para o seu viver. Olha o que o dono da casa fala pra você. Estou chegando e vou te encontrar agora. Pode acreditar, eu vou mudar. Tua história é um quadro de vitória. O que mais será? Em todo está em rock, Deus é o Senhor. Você pode ir até... Sendo um barco unido. Você pode ir até... Pode ficar bem, ele tem um caminho. 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 Deus usa os que... Tem um caminho. Tem um caminho. Que presença é essa, né? Mas, amor. Mas, amor, eu não sei, é agora. Eu preciso entender. Eu quero agradecer, agora. Deus quer falar pra alguém. Eu preciso entregar isso aqui. Eu quero agradecer. Aí você está dizendo assim... Mas eu sou líder. Eu estou de frente. Eu estou de frente. E estou lá embaixo. Mesmo sendo líder Eu estou sendo humilhada Eu estou sofrendo Meu coração está doendo Eu estou chorando com o que estão fazendo comigo Foi uma dourada lá séria Mas Deus manda te dizer Que o fogo Ele é um estado que está sempre em movimento E é por isso que ele está a ser Sabe o que Deus mandou eu falar pra você? Deus mandou eu falar pra você o seguinte Ainda que você esteja lá embaixo Não para de ensinar Não para de pegar Ele quer ver o teu movimento Ele quer ver o teu movimento Porque através do teu movimento Ele muda a tua posição Que Deus também foi Ele move de Jesus